Duda Castro expõe casos de Biel com homens, extorsão, golpes e dívidas. Duda Castro revelou que Biel está tentando atrasar o processo de divórcio deles desde 2019. Funkeiro nega. A briga na internet entre Biel e Duda Castro seguiu pela noite de sábado 31 de julho. Depois que a influenciadora alfinetou o ex, falando do divórcio do casal que não foi assinado ainda, Biel soltou que, se tivesse dinheiro já teria assinado os papéis, além de dizer que o asamento foi apenas para que ele conseguisse regularizar sua situação nos Estados Unidos. Duda foi novamente às redes sociais para expor sua situação, fazendo acusações pesadas ao cantor. Só de pensar em qualquer coisa relacionada à sua pessoa, já me embrulha o estômago. Você teve que sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes em ex-empresário, sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller da Milky e Honey, sua dívida com dois advogados diferentes, sua dívida com inúmeras prostitutas, seus casos de traições com outros homens, golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios, tentativa de engravidar e por aí vai. A ex-mulher de Biel disse ainda que passa mal ao lembrar dele e sofre abuso psicólogo eu me tremo toda sempre que vejo seu nome, por tudo que vivi ao seu lado e por tudo que assisti você fazendo com outras pessoas. Você faz isso com todo mundo. É nítido seu vazio. Seu Deus é o dinheiro e sua defesa é o ataque. Você não dorme em paz sabendo que inúmeras pessoas te conhecem de verdade, inclusive eu. Cansei da sua falta de respeito e do seu abuso que visivelmente eu sofro até hoje.